Bem-vindos Bem-vindos E se arra o queimar por ela, ela vai. E de que mandará, que pode, ela vai. E de que o momento era, ele será. Antes era bom ver, de que 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 era lá, de que 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 era Antes era bom ver, de que se morrerá, de que 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 era Antes era bom ver. Antes era bom ver.